Bom pessoal, eu sou o Otávio Dalvi e hoje nós vamos falar sobre o Google Earth Pro. Vai fugir um pouquinho do tema do canal, que eu foco mais em falar sobre o QGIS, mas o Google Earth tende a ser um programa auxiliar. Ele tem um potencial muito grande, apesar de não ser um programa para mapeamento, para produção de mapas, enfim, mas ele tem um poder muito grande. Ele é leve, ele é fácil de utilizar e ele tem muita informação relevante, principalmente na questão de imagens de satélite. A Google disponibiliza, através do Google Earth, imagens muito atuais e com a qualidade muito boa. Então a gente acaba precisando de usar o Google Earth no auxílio de algumas atividades do dia a dia. Então eu vou dar uma noção básica, passar principais ferramentas até desenhar algumas coisas no Google Earth para a gente ter uma noção básica desse programa, que ele tende a ajudar bastante a gente. Então vamos iniciar aqui o programa. Para começar, a primeira dica é não mostrar dicas na inicialização. Aqui a gente usa pouco, ele não tem tantas informações relevantes para o uso prático do programa. Então a gente pode desabilitar essa opção. A segunda dica que eu já vou dar é o seguinte. Quando você abre o Google, ele abre nessa escala. E para você se localizar, você tem que ficar buscando aqui com a rodinha do mouse, dando zoom, até você se achar no mapa. Então para quem tem uma dificuldade de se localizar no mapa, às vezes isso é uma perda de tempo e isso consome internet. E se você não tiver um computador razoável, não precisa ser bom, mas razoável, isso às vezes atrasa. Então a primeira dica que eu vou utilizar. Quando você tiver com a tela posicionada na sua cidade ou na sua região de trabalho, você já vem aqui, visualizar e marca essa opção. Usar esse local como início. Ele vai criar um ponto aqui e você pode até desmarcar ele. Pode desmarcar a caixinha dele aqui em lugares. Então, quando você fechar o programa e abrir ele novamente, ele já vai se aproximar daquele local na hora que ele abrir. Sem você precisar de ficar se localizando no mapa como das outras vezes. Então, isso é o que eu faço sempre que eu instalo o Google Drive, porque já fica mais fácil eu me localizar. Agora, vamos apresentar aqui a tela do programa. Aqui a gente tem nossa área de trabalho, que a gente visualiza. Aqui a gente tem algumas ferramentas de navegação, orientação, movimentação. Mas tudo isso aqui você pode fazer com o cursor do mouse. Tem que aproximar e afastar. Aqui do lado esquerdo nós temos as camadas, o que o Google já disponibiliza para a gente. Então, é o banco de dados principal. Eu costumo desmarcar muita coisa. Eu deixo marcado apenas limites de marcadores, lugares, estradas. E, às vezes, eu habilito o terreno para quando eu quero ver uma questão de relevo. Então, eu habilito isso porque ele me dá o relevo da região. Mas, por padrão, eu deixo desabilitado o terreno, porque ele consome mais processamento e demora mais a carregar. Então, por padrão, eu deixo desabilitado, mas frequentemente eu habilito essa ferramenta. E, quando você habilita o terreno também, você tem informações de altitude mais precisa, que é essa informação aqui. Então, quando você habilita, você tem uma informação mais precisa. É mais precisa, você tem a informação. Quando você desabilita, ele fica sempre zerado. Tá, esse aqui é o nosso painel camadas com os bancos de dados principais. E aqui os lugares é que a gente vai adicionando. Então, o que a gente vai desenhando fica em lugares temporários. Depois que a gente salva, ele vem para meus lugares. Então, aqui a gente pode desabilitar e habilitar tudo. E aqui também é a mesma coisa. Aqui a gente pode fazer algumas buscas, algumas consultas, pelos arquivos que a gente tem. E aqui a gente tem o pesquisar. Nesse pesquisar aqui a gente pode pesquisar por uma cidade, por exemplo. Então, ela funciona também muito bem aqui. E aí você pode se aproximar da cidade aqui, ó. Aí ele já faz essa busca para você. Mas eu costumo usar pouco esse pesquisar aqui. Você pode pesquisar por qualquer coisa, mas ele ajuda bastante. Seguindo agora, nós temos nossas barras de ferramentas de desenho. A gente pode escolher aqui ocultar a barra lateral ou mostrar a barra lateral, né. Clicando nessa ferramenta aqui, você oculta e exibe ela novamente. Aqui são as ferramentas para adicionar os desenhos, para desenhar praticamente. Mais históricas. Aqui a gente pode trocar o céu, Marte, Lua e afins. Aqui algumas ferramentas de medição, que algumas delas só tem na versão Pro. E aqui ferramentas para você salvar e exportar alguns arquivos. Vamos lá. E aqui a gente tem o nosso menu, né. Nossa barra de menus. Então vamos, primeiro, configurar o Google Earth da forma que eu acho mais interessante. Você vai vendo a configuração e você ajusta para o que for interessante para você. Então, ferramentas, opções. No meu dia a dia, eu uso sempre coordenadas planas, né. Então eu vou colocar universal transversa de mercado. Então, quando você bota UTM aqui, né, universal transversa de mercado, ele vai colocar um WGS84 Pseudo UTM. O que é isso? Pseudo Mercarton. O que é isso? Ele vai simular um sistema UTM. Então dá uma diferençazinha para o sistema UTM padrão, mas é pequena essa diferença. Não é algo que prejudica muito a experiência. Eu desabilito essas questões de 3D aqui, para melhorar a qualidade da imagem. Filtragem anisotrópica. Isso aqui é para a questão da qualidade de imagem e tal, né, de transparência e tudo. Não precisa mexer. Unidade de medidas. Metro e quilômetros, apesar do padrão do sistema também funcionar dessa forma. Aqui no caso do UTM, o padrão é metros e quilômetros. Então eu coloco o UTM, ele automaticamente já vai entender, quando eu boto o padrão do sistema, ele automaticamente vai entender, né, que é metros e quilômetros. Mas eu prefiro deixar marcado. O tamanho do rótulo eu posso mudar. E aqui, o modo gráfico. Como eu estou sem placa de vídeo nesse notebook, eu prefiro manter o DirectX. Prefiro não, eu tenho que manter o DirectX, porque ele não funciona no OpenGL. Mas o OpenGL tem uma qualidade melhor gráfica, para quem tem um equipamento com qualidade. Isso aqui usa renderização fotorrealista de atmosfera, quando você visualiza o globo, ele dá uma visualização da atmosfera melhor. Deixo desabilitado, obviamente. Seguindo, cache. Não precisa mexer nessa tela. Passeio. O Google permite que a gente faça um grave passeio dele, né, criei rotas para ele fazer um passeio aéreo para a gente. Isso aqui é algumas configurações, então tempo entre elementos, enfim. Coisas são mais específicas. Você pode procurar depois, você tem interesse de fazer esse tipo de informação. Navegação. Uma coisa que eu não gosto nele é ele inclinar, quando você aproxima muito de um ponto, ele vai te colocando no nível do solo. E eu prefiro não, prefiro que ele fique sempre olhando e visualizando de cima. Então, desmarca, eu só marco a opção não inclinar automaticamente. A velocidade de quando você aproxima, você é mais lento, mais rápido. Eu gosto de deixar um pouquinho mais rápida. Se você está acostumado com uma direção de zoom diferente do que está funcionando aqui no Google, você pode inverter, então, por exemplo, no caso aqui normal, você roda para frente, ele aproxima, para trás ele afasta. Se você inverter aqui, para trás é para cima, para frente afasta. Diminuiu gradualmente a velocidade da terra, girar ou aplicar zoom. Pode deixar marcado, senão ele vai, você vai muito longe sem querer, no mapa. E em geral, vamos lá. Mostrar dicas, eu deixo desabilitado, que eu já desabilitei no início, agora voltando aqui de cima. Dicas de ferramentas, para quem está iniciando, pode deixar. Realce de construções, desmarca, que isso aqui consome processamento, a menos que você tenha um computador, com processamento muito bom. Questão de e-mail, porque ele permite você enviar e-mail, diretamente do Google, com dados, com anexos. Enfim, eu deixo desmarcado aqui, sempre que for enviar alguma coisa, que eu não utilizo. Tratamento de erros de KML, aqui ele está configurado, para aceitar todos os dados. pode manter. Balões de marcador, essas configurações, que não tem necessidade de marcar. E cookies, pode deixar habilitado, para salvar cookies no disco. Esperar o final, nós vamos aplicar. E ok. Então, ele já mudou aqui para a gente, o sistema de coordenadas, já está exibindo aí o TM. 24K, coordenada este, coordenada sul, oeste e sul, ou este e norte, depende do tipo de coordenada. E aqui, altitude zero, altitude do ponto de visão, 2,9 km, 2,29 km, altitude que eu estou aqui, o meu nível de zoom aqui. Se eu habilitar o terreno, ele passa a me exibir, ele fechou aqui, porque eu não tinha reiniciado ele, após, redefinir as configurações. Voltando, vou habilitar o terreno, e agora ele passa a me dar, altitude, altitude de onde eu estou com o cursor do mouse. Então, quando eu passo o cursor do mouse em algum ponto, ele automaticamente vai me dando a altitude desse ponto. Não é muito preciso, isso não é algo que você possa confiar, para fazer um mapa de relevo, ou algo nesse sentido, mas serve para te dar uma noção, de declividade de alguns pontos. Mais adiante, a gente vai ver que isso serve, para outras finalidades também. Seguindo, aqui em arquivo, eu posso importar, alguns dados, por exemplo, texto ou CSV, ou qualquer formato de dado vetorial, dados de GPS, arquivo shape, então, tem vários tipos de TIF, então, eu posso importar vários tipos de dados, aqui para dentro dele, ou, diretamente aqui também, em abrir, esses arquivos, né? Então, quando eu clico em abrir, eu posso escolher o tipo de formato, que eu quero adicionar, ele aceita uma variedade, relativamente grande, de formato, de arquivos, que você pode adicionar, para dentro do Google, a gente vai adicionar, alguns arquivos shape, daqui a pouco. Aqui a gente tem a opção, de virar para o e-mail, é algo pouco utilizado, visualizar no Google Maps, talvez seja interessante, se você, transferir o que você está vendo, aqui, para o Google Maps, para ver por lá, aqui, algumas funções dessas, eu vou habilitar, quando você tiver, dados adicionados, né? Visualizar, vamos lá, barra de ferramentas, é o que está aqui em cima, barra lateral, é o que está aqui do lado, tela inteira, ele muda para uma configuração, de tela inteira, tamanho da visualização, né? Tamanho da tela, aqui que você está vendo. Mostrar a navegação, automaticamente, sempre, aqui, cadê a navegação? Mapa de visão geral, esse aqui, é mapa de visão geral, eu deixo habilitado, que ele mostra aqui, onde você está no globo, né? Eu não acho que isso aqui, seja muito relevante, não. Grade, às vezes é interessante, você deixar, aí você tem, a grade, UTM, então aqui a gente tem a zona, então se você quer ir para uma coordenada, você tem a coordenada 22, 21, sul, ou a letra, então fica mais fácil, você se localizar, então essa grade, você pode deixar, habilitada, vamos lá, mapa de visão, legenda escala, ele aparece aqui, uma escala, que você vai aproximando, ele vai mudando, essa escala, atmosfera, eu deixo desabilitado, atmosfera só se você afastar muito o zoom, vai dar um aspecto visual diferente, imagens históricas, só eu habilito por ali, depois, superfície da água, ele dá um efeito diferente, quando tem água, então ele dá, coloca alguns efeitos, mas assim, na prática não afeta muito a utilização destabilitada, redefinir, então aqui eu posso redefinir, inclinação bússola, ou inclinação em bússola, o que que acontece, por exemplo, se eu estou com o mapa assim, se eu mandar ele redefinir, o que que ele vai fazer, ele vai botar o norte para cima, novamente, e vai me botar a 0 grau, a 180 graus, vamos ser assim, não é, a 90 graus, do solo, então eu vou estar perpendicular, então quando eu faço uma inclinação, e mudo a direção, eu posso também fazer isso, clicando em N, que aí eu aponto para o norte, e R, que eu removo a inclinação, então qualquer lugar que você tiver, você nem precisa vir aqui, visualizar, redefinir inclinação em bússola, basta você clicar em N e R, e ele vai redefinir para você, norte para cima, e vai zerar a inclinação, vai deixar você a 90 graus, da imagem, seguindo, usar esse local com o início, a gente já fez, agora a gente vai, entrar com algumas ferramentas, para começar, nós vamos pegar a ferramenta, adicionar um marcador, obviamente, que é a mais simples, então se eu quiser, adicionar um marcador, basta eu clicar aqui, e ele vai adicionar um marcador, ao centro da tela, então esse marcador, sempre vai ser adicionado, ao centro da tela, e, antes de eu clicar em OK, eu posso reposicionar, basta clicar nele, dentro, em cima, exatamente em cima dele, e reposicioná-lo, antes de salvar, também eu posso clicar aqui, e alterar, o tipo de ícone dele, então eu posso mudar, a cor do ícone dele, até o tipo também, do ícone, qualquer, uma dessas opções, eu posso escolher, posso até colocar, sem ícone inclusive, basta clicar aqui, em nenhum ícone, ou até, escolher ícones, personalizados, de outra fonte, posso aumentar, e diminuir, o tamanho desse ícone, mudando a escala dele, e posso mudar, a cor desse ícone também, clicando na caixinha da cor, e mudando a cor dele, depois eu clico em OK, e volto para cá, aqui eu posso, alterar a coordenada dele, manualmente, então eu posso, quando eu mudo ali, posso reposicionar ele, eu vou inserir a coordenada, manualmente, seguindo, posso adicionar, uma descrição, alguma informação, a esse, esse, ponto, link, imagem, e afins, novamente, posso alterar, o estilo, da cor, por aqui também, posso colocar, por exemplo, uma informação de data e hora, dele, um intervalo, ou uma indicação de data e hora, ou um intervalo de tempo, por exemplo, esse marcador fica aqui, de tal hora, a tal hora, isso serve para quando você fazer, caminhadas, ou perfil, ele vai, ou quando você mudar aqui, o dia, durante o dia, você vai acompanhando, uma movimentação, ou surgimento, e o surgimento, e o, ocultação, de alguns ícones, mas é algo que, é mais avançado, posso alterar, o alcance dele aqui, posso alterar, altitude, várias, várias informações aqui, aqui, altitude, no caso, altera aqui, eu posso colocar ele, preso ao solo, que é o caso, e relativo ao solo, o que é relativo ao solo, eu falo que ele está, por exemplo, a 50 metros, do solo, e mando alongar, até o solo, o que é que ele faz, ele cria, uma linha, dele, até o solo, então, as vezes, se eu estou usando, principalmente, relevo, ou terreno, as vezes é interessante, eu usar, essa ferramenta aqui, as vezes, tem uma, uma finalidade interessante, para o marcador, ficar destacado, no alto, ele destaca, em relação aos outros, agora, eu clico em ok, pronto, o marcador, está adicionado aqui, se eu, quero fazer mais alguma alteração, eu posso clicar em propriedades, e alterar, qualquer informação, também, posteriormente, seguindo, aqui, eu posso agora, adicionar um polígono, então, quando eu clico em adicionar um polígono, antes disso, eu vou redefinir aqui, o norte, que é a inclinação, vou clicar em adicionar um polígono, na hora que eu clico nisso, ele já abre, para mim, começar a desenhar, então, dou um clique, dou um segundo clique, terceiro clique, quarto clique, então, eu desenhei um polígono, posso também, dar um nome, para isso, mudar o estilo, aqui, eu posso colocar, apenas, preenchido, apenas, contorno, ou os dois, e mudar, tanto a cor, do contorno, que seria a linha, quanto do preenchimento, eu posso botar também, uma transparência, no preenchimento, então, coloquei um contorno amarelo, vou aumentar a espessura, do contorno, e, botei um preenchimento branco, de 30%, então, ali, já vai me mostrando, aqui, como vai ficar, também, posso adicionar, informações de data e hora, de altitude, e de medidas, por exemplo, posso ver aqui, a área, desse, do perímetro, e a área, desse polígono, que eu desenhei, finalizei, e clique em ok, seguindo, eu posso adicionar, um caminho, por exemplo, uma estrada, para a mesma coisa, posso dar, um nome para isso, mudar a cor, por exemplo, posso botar, um laranja, para essa linha, posso aumentar, ou diminuir, a espessura, e, as outras informações, também, altitude, medidas, aqui, ela só dá, o comprimento, ok, aí, aqui, já, a questão de imagem, eu posso adicionar, uma imagem sobreposta, mas, não vou entrar, nesse mérito, agora, aí, vou pular, essas ferramentas, eu já volto nela, agora, vou usar a régua, então, na régua, essa régua, aqui, eu posso medir, mas, eu também posso desenhar, então, por exemplo, eu vou medir, uma linha, para ver, qual, é, a largura, dessa área, então, posso clicar aqui, até aqui, e ele vai me dar, a informação, da largura, e eu escolho, a unidade medida, no caso, metros, então, eu clico, em salvar, ele vai clicar aqui, eu posso chamar, aqui, de linha 1, e deixar, essa informação, eu posso, também, voltando aqui, na régua, aí, adicionar um caminho, qual a diferença do caminho, no caminho, eu posso adicionar, mais de um ponto, então, eu vou desenhar ela, e, vou fazer, vários pontos, então, vou simular, um caminhamento, aqui dentro, da propriedade, ele também, vai me dar, o comprimento, e eu posso exibir, o perfil de elevação, então, aqui, o que que eu tenho, ele me dá, quando eu marco, essa caixinha, ele me dá, essa opção aqui, de qual a declividade, qual a inclinação, entre os pontos, e, quando eu vou, percorrendo, ele vai me dando, lá, informação, de altitude, é, a da esquerda, é o comprimento, e a de cima, é a altitude, vou, clicar em salvar, aqui, eu posso mudar o estilo, vou colocar um estilo, na cor, verde, nesse aqui, ok, seguindo, eu posso, na régua ainda, desenhar um polígono, então, eu vou desenhar, esse aqui, vou chamar, isso aqui, de área construída, então, mesmo esquema, vou clicando, e formo, o contorno, então, ele já me dá, o perímetro, e, a área, em metros quadrados, posso mudar, por exemplo, para hectares, ou, como uma área pequena, posso manter, em metros quadrados, essa caixinha, aqui, navegação, com o mouse, permite, que, quando eu clique, e arraste, ele não, crie um ponto, porque se não, se eu só clicar, ele cria um ponto, eu tenho que apertar dela, no caso aqui, com o botão direito, eu excluto, crio com o botão direito, com o botão esquerdo, eu crio, desculpa, e com o direito, eu removo os pontos, esquerdo, cria, então, você vai criando, com o botão esquerdo, se você fez errado, com o botão direito, qualquer lugar que você clique, ele vai apagando, quando você deixa essa caixinha marcada, navegação com o mouse, então, você pode clicar, e segurar, se você clicar, e segurar, e arrastar, ele não vai criar um vértice, ele vai arrastar a tela, para você, se você desmarcar, faz até uma confusão, que ele faz isso, ele vai desenhando, então, isso às vezes atrapalha, então, deixem sempre essa caixinha aqui, navegação com o mouse, habilitada, vamos salvar, e vamos mudar aqui, chamar de construção, por exemplo, e vamos colocar uma cor, em preenchida, vou botar uns 30% aqui, preenchida, de vermelho, sólido, mas circunscrito, então, vai ficar assim, e, mais um, item que a gente tem aqui, é um círculo, esse é uma das novidades, do Google Earth Pro, que você clica, sobre uma área, por exemplo, eu quero gerar, uma área de influência, aqui, de 500 metros, para ver, tudo que está a 500 metros, da minha construção, da minha atividade, por exemplo, então, eu clico, e vou arrastando, o cursor do mouse, até o raio, atingir, a distância que eu quero, então, mesmo com a ferramenta, habilitada, eu posso usar a rodinha do mouse, para afastar e aproximar, e vou, arrastando, vamos dar para 200, porque senão, vai ficar muito longe, então, posso aproximar aqui, então, 200, e clico, então, ele vai criar, um círculo, com um raio, de 200 metros, do ponto, onde eu cliquei, mais uma vez, vou clicar em salvar, e vou chamar aqui, influência, por exemplo, e vou botar, um estilo aqui, vou botar, um laranja, vou botar, uma espessura maior, um rosa, assim, um roxo, minha influência, ok, então, agora, aqui, eu tenho, vários tipos de feições, diferentes, adicionadas, aqui, os que eu não botei nome, eu posso, colocar nome depois, então, posso vir aqui, por exemplo, nesse aqui, e botar, chama de trilha, basta eu clicar, com o botão direito, propriedades, chamar de distância, por exemplo, e vou dando o nome, as feições, que eu adicionei, agora, voltando as ferramentas, de histórico, por exemplo, quando você está, sobre uma área, ele mostra aqui, que ele tem uma imagem histórica disponível, de 1970, nesse caso, e ele exibe aqui, a data da imagem atual, que você está com o mouse em cima, isso aqui é de, março de 2019, então, se eu clicar aqui, nesse ícone, eu tenho a opção de escolher, entre várias imagens, de datas diferentes, então, de 2005, 2010, e aí eu vou vendo, o histórico, de mudanças dessas áreas, 2011, e aí, ele vai exibindo, várias imagens, com datas diferentes, às vezes, tem muitas imagens, próximas umas das outras, e ele exibe aqui embaixo, exatamente qual é a data, dessa imagem, aqui você escolhe, mais ou menos, o mês, e aqui embaixo, você passando o cursor, ele exibe exatamente a data, então, aqui, 17 de 8 de 2016, ou você pode deixar, também, sem essa informação, além da data, ele também, exibe, a fonte, por exemplo, esse daqui em 2018, Google, imagem, Maxar Tecnologias, e se você for alterando a data, ele vai mudando, Digital Globe, então, esse aqui é basicamente, a empresa dona do satélite, ou que produziu, essas imagens, tem NASA, tem Digital Globe, e afins, então, aqui temos essa informação, mas eu vou deixar, a imagem padrão mesmo, que a imagem padrão, não necessariamente, é a imagem mais recente, ele tenta fazer um mesclado, das imagens, de melhores qualidades, sem nuvens, para que você tenha, uma experiência visual melhor, mas, por exemplo, de uma área para outra, ele muda a data, aqui, de 2016, aqui, à direita, 2019, aqui, à esquerda, então, necessariamente, são as imagens, mais atuais, que aparecem, sem você estar usando, imagens históricas, é um mesclado, que ele faz, com as imagens, de qualidade melhor, para ter uma experiência, visual melhor, então, seguindo aqui, a gente tem nosso mapinha, a gente pode, agora, se eu quiser mudar, a inclinação, eu posso pegar, clicar com a rodinha, do mouse, então, eu uso ela como botão, e clico, se eu arrastar para baixo, ele vai, me botando paralelo, ao solo, de repente, coloco o solo, minha visualização, e se eu for subindo, eu vou vendo de cima, e ao mesmo tempo, se eu ir para o lado, eu vou girando, no entorno do ponto, onde eu cliquei, então, basta segurar, a rodinha pressionada, e, girando, descendo, ou subindo, o mouse, que você faz, essas, alterações de posição, então, segura a rodinha, aí, quando você solta, ele fica onde você está, aí, você pode dar zoom, arrastar pelo mapa, navegar e tal, e aqui, se eu marcar o terreno, então, eu vou ter uma visualização, aqui, do, do terreno, né, de questão de relevo, se eu quiser voltar, visualizar de cima, é só apertar, N e R, eu vou ver de cima, com o norte centralizado, para cima, vou desabilitar o terreno, aqui, agora, nós vamos gerar um mapa, com essa informação, que nós temos na tela, para isso, a gente vai clicar aqui, salvar imagem, ou a gente pode clicar, também, aqui, na impressora, imprimir, e a gente salva, como PDF, aqui, depois, primeira opção, escolher, a, é, cadê, resolução, qualidade média, de baixa, de baixa, alta, né, e aqui, nós temos as opções do mapa, então, aqui, a gente tem, o estilo, se a gente quer título, legenda, escala, bússola, e afins, realmente, na impressão, deixa eu ver, se tem como a gente escolher, a resolução, padrão, aqui, é, nesse caso, não, eu vou aqui, para a imagem, mesmo, que é, que foi mais fácil, para escolher a resolução, então, vou colocar a resolução aqui, HD, 1280x720, é, então, opções de mapa, título e descrição, e se eu desmarcar, some, né, se eu marcar, aparece, então, eu posso colocar aqui, quando eu passo o cursor, que aparece esse lápis, eu posso alterar, então, é só clicar, abre essa janelinha, eu escolho um nome, é, mapa da atividade, por exemplo, e uma descrição, mapa de caracterização, só clicar em fechar, vai manter salvo aqui, né, aqui na legenda, mesma coisa, então, tem aqui, tudo que eu adicionei, então, é, com estilos, e nomes diferentes, aparece aqui, por exemplo, se eu tivesse colocado, não tivesse, é, colocado aqui, os nomes e as cores diferentes, eu não teria como, colocar uma legenda, para cada informação aqui, é, e se eu quiser mudar alguma coisa, eu não preciso necessariamente mudar, o nome da informação aqui, eu posso vir simplesmente aqui, na legenda, e alterar, por exemplo, eu vou colocar tudo maiúsculo, então, eu venho aqui, e altero por aqui mesmo, eu vou fechar, já fica fixo aqui, as informações que eu alterei, aqui eu posso escolher também, é, se eu vou deixar a bússola, que fica aqui embaixo, então, se eu girar a tela, a bússola gira também, não, não prefiro não mexer, a escala fica aqui também, ó, 300 metros, essa escala, e aqui são as informações que eu tenho, agora eu vou clicar aqui em salvar imagem, e eu vou salvar essa imagem, em qualquer local aqui no computador, na área de trabalho, por exemplo, então, clicar em área de trabalho, vou chamar de mapa 1, e vou clicar em salvar, ele processa a informação, e eu tenho aqui o mapa salvo na minha área de trabalho, com escala, título, descrição, e legenda desse mapa que eu acabei de gerar, com a imagem do fundo, e aqui ele me dá o rótulo do Google F, com as informações de fundo aqui, o satélite que foi utilizada, e as informações de copyright do Google, essas informações do Google, se eu não me engano, acho que antes tinha como tirar, agora eu acho que não tem como tirar mais, é, realmente não tem como tirar mais essas informações, mas também é bom que deixe essa informação ali, que serve de referência de qual imagem, e de que programa foi utilizado, para gerar essa informação, agora nós vamos abrir arquivos shape, no Google F, para vocês verem como é possível abrir esses arquivos, então eu tenho aqui uma pasta, com os arquivos que eu baixei, do CICAR, com todos os imóveis, do município, de, Linhares, nesse caso aqui, então aqui na hora que eu baixo, que fica, salvo aqui o código do IBGE do município, então eu vou jogar, para dentro do Google, essa informação, aqui eu vou fechar, a janelinha, para salvar imagens, e vou adicionar esses arquivos, então eu vou vir aqui, arquivo, abrir, vou abrir a pasta, vou filtrar aqui, para arquivo shape.shp, e vou escolher aqui, a área do imóvel, isso aqui são todos os imóveis do município de Linhares, quando eu clicar em abrir, ele vai, primeiro ele mostra essa tela aqui, dizendo que, ele vai, importar, os primeiros 2.500 recursos, porque tem muitos recursos, no caso aqui, da causa da amostra, ou posso importar tudo, e como é um município muito grande, ele fala que pode prejudicar o desempenho, do programa, porque são muitas informações, então vamos colocar aqui, importar a amostra apenas, e ainda ele pergunta, se eu quero aplicar um modelo, eu vou dizer que sim, por que? Quando eu clico em aplicar o modelo, posso escolher, criar um novo modelo, e escolher por exemplo, como aqui são os municípios, cada município tem um código do imóvel, então eu posso definir para o nome, do elemento, o dado de cada camada, ser o código do imóvel, por exemplo, eu posso atribuir uma cor única, ou usar cores aleatórias, e eu posso prender o recurso no chão, ou definir altitude, a partir de algum campo aqui, como não tem um campo de altitude, vou prender o recurso no chão, e vou clicar em ok, aqui ele pergunta, se eu quero salvar esse modelo, já tinha salvo antes, então vai sobre escrever, e aqui, ele vai, afastou o zoom agora, para eu exibir todos os elementos, ele vem por padrão desabilitado, eu tenho que habilitá-lo aqui, então agora eu tenho aqui, todos os limites, de imóveis do carro, do município de Linhares, então, se eu expandir aqui essa tela, agora, eu tenho aqui a área do imóvel, e ele lista para mim, cada um desses arquivos, e eu posso habilitar, e desabilitar, cada um deles, ainda aqui, eu posso mudar as cores, então eu posso vir aqui, botão direito, propriedades, estilo cor, e mandar ele compartilhar estilo, porque, no momento está aleatório, cada um tem o seu, quando eu clicar em compartilhar estilo, eu vou mudar isso, o que eu vou fazer, eu vou colocar uma cor, da borda padrão, amarela, e uma espessura, de 1,5, para todas, e vou colocar, uma cor aleatória interna, mas, apenas 25%, de opacidade, então, eu vou ter, uma cor diferente, para cada imóvel, mas o contorno de todos, vai ser amarelo, e eu vou poder visualizar, a imagem, que está por baixo, desses imóveis, sem nenhuma, interferência, e se eu quiser desabilitar, basta marcar, desmarcar a caixinha aqui, que eu desabilito todos, simultaneamente, eu posso ir navegando, e ele vai me exibindo, todas as feições, se eu quiser, alguma informação, eu posso clicar aqui, então, ele vai me exibir um rótulo, basta clicar, então, dá o código do imóvel, área, estado, município, tipo, situação, e afins, então, esse aqui, é um exemplo, do dado do CICAR, mas, você pode adicionar, aqui, os vetoriais, de qualquer, dados, que você tenha aí, bom, por hoje, era isso, basicamente, agora, a gente pode, fazer, algumas atividades, de maneira mais simples, no Google Earth, e, se tiver alguma dúvida, ou alguma sugestão, deixem aí, nos comentários, do vídeo, esses arquivos, foram baixados, tendo um vídeo anterior, vocês podem acompanhar, o vídeo anterior, com as informações, de como baixar, esses arquivos do CICAR, lá, tem os links, também, para o download, desses arquivos, para vocês, que precisarem, de mais alguma informação, quem não é inscrito, no canal, se inscreva, a gente está sempre postando, alguns vídeos, relacionados, a geotecnologias, principalmente, relacionado ao QGIS, que é o foco do canal, obrigado, e, até a próxima.